Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Dar Uma Força para a Enem. Na aula de hoje, nós estamos no curso de Física e nós vamos tratar de mecânica, vamos estudar um pouquinho sobre a cinemática, tá bom? Então é o seguinte, cinemática, quando a gente fala de cinemática, a gente está tratando da descrição dos movimentos, tá bom? E toda vez que a gente fala de cinemática, a gente pensa na relação de referencial e, é claro, quando a gente pensa na relação de referencial, nós temos que analisar sempre que um corpo está em movimento quando a sua posição muda ao longo do tempo, tá bom? O que eu quero dizer é mais ou menos isso aqui, nós temos uma estação de trem onde o carinha está parado aqui na estação de trem e o outro está sentado na poltrona do trenzinho, o trenzinho está em movimento com uma determinada velocidade. Esse cara observador, ele está vendo que esse camarada, ao longo do tempo, a sua posição está variando, sua posição está mudando. Então esse, como observador, está fazendo as anotações e está tirando as suas conclusões em termos da relação de observador e de referencial. Olha só, quando a gente fala da posição, a gente tem que estabelecer alguns critérios. O primeiro critério desse é a origem, tá? A gente costuma chamar, o Enem chama sempre a origem como marco zero. O marco zero, ele é a origem dos espaços na relação de posição. Então aqui nós temos uma contagem espacial, certo? Então estamos variando positivamente para cá e aqui negativamente. A variação do espaço, nós temos a relação de delta. A variação do espaço, nós estamos trabalhando como delta, como S2 menos S1, ou então algumas pessoas preferem chamar de delta S. Sabe por que S, pessoal? Porque S está relacionado à speed. Então essa palavra lá fora, nos Estados Unidos, quando os estudantes de física tratavam da relação de speed, de spacing, toda essa relação de velocidade e espaço, então adotaram essa unidade de S, que aqui no Brasil a gente adota também. Então muitas pessoas aqui gostam de tratar como espaço final menos um espaço inicial, sendo essa a sua variação. Então a unidade nós costumamos chamar metros, beleza? Essa é a unidade, estamos falando em metros na variação do espaço e temos também a nossa velocidade escalar média, que é uma relação sobre a sua variação do espaço pela variação do tempo, tá bom? Esse tempo aqui nós estamos falando numa relação. Vai uma dica para vocês. Espaço é o quê? Metro. Tempo, a gente está falando metros por segundo. Então observe um detalhe, uma dica muito importante que eu vou trazer em uma aula depois, como uma aula de dica, é que às vezes a unidade te dá a equação. Por exemplo, somente em visualizar metro por segundo, nós já temos a relação de velocidade. O que é metro por segundo? É um espaço sob tempo. Espaço sob tempo é a velocidade, tá bom, pessoal? E a velocidade a gente tem uma anotação também, toda vez que a gente está em metros por segundo e queremos passar para quilômetros por hora ou de quilômetros por hora para metro por segundo. Existe aqui uma relação 3,6 e aqui a gente divide por 3,6. Nós temos essa relação de troca de unidades, de metro por segundo para quilômetro por hora, de quilômetro por hora para metros por segundo. Então tem que guardar isso aqui e tomar cuidado com as questões. Tome cuidado com as questões, porque se ela vem em quilômetros por hora ou se ela vem em metros por segundo. E de posse disso, nós temos que definir a aceleração. O que seria a aceleração rapidamente para você guardar e você não ter nenhum problema é só existirá aceleração quando houver variação da velocidade. Ou seja, se tem variação da velocidade, existe a aceleração. Se a velocidade não varia, a sua aceleração é constante. Então aqui, eis aqui um gráfico, um desenho. Nós temos um Fusquinha, o seu marco no tempo I. Ele está com uma determinada velocidade inicial. Tempos depois, ele está com uma velocidade final. Aqui o marco no tempo final. A variação é sempre a mesma. Final menos inicial, tanto para velocidade como para tempo. E aí nós conseguimos chegar na equação da velocidade. Deixa eu colocá-la aqui, que a velocidade, desculpa, a aceleração, ela é ΔV sobre ΔT. Temos como unidade metros por segundo ao quadrado. Por que nós temos metros por segundo ao quadrado? Lembrando que ΔV, a unidade, é o quê? Metros por segundo. Tudo bem? ΔT, a unidade, é segundo. Então vamos escrever o A. A aceleração é, em termos de unidade, metros por segundo, referente à velocidade. Está bom? Isso aqui é referente ao nosso ΔV. vezes 1 sobre segundo, porque isso aqui é referente ao nosso ΔT, certo? Sendo assim, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, pessoal. Beleza? Então aqui a gente fecha essa primeira aula de cinemática. Nós vimos os principais conceitos como variação do espaço, velocidade média e aceleração. Na próxima aula a gente já vem com exercício e vamos ter mais tópicos de cinemática. Muito obrigado a todos. Encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau.